É intenso, hein? Chegou? Ah, aí! Próxima estação! Estamos agora no outono. Caralho, chegou a dar uns nozinhos na garganta aqui. Cê é louco, tio? Jackson County? Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Não, significa que a gente tá perto da casa do Michael Jackson. Tá pronto pra ver seu irmão? Ah, claro que vai ver seu irmão. Não sei o que sinto. Nossa, mano, que bosta, hein? Trocou de roupa, Joe. Isso aqui, mano. Olha pra isso aqui e vê se vocês não enxergam o filme do Logan aqui. É idêntico, mano. É idêntico o Logan. O filme, ele é... Muito claramente pra mim, pelo menos, ele foi inspirado no... No The Last of Us. Eu sei que é uma... Olha que legal, cara. Sei que é uma história que já existia. Mas o filme em si, tenho certeza que ele teve bastante inspiração aqui. Ele é o Diablo. Nossa, que zoom, hein? Puta que pariu. Se eu fizer assim, eu dou o meu zoom. Vai ter que ser no parkour. Será que tem por onde descer? Ah, tem. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tony. Vocês não estão juntos, então é claro que aconteceu alguma coisa. Temos um presente de mim, Chávez. Ah, lá vamos lá. Por quê? Tony via o mundo de um jeito e eu do outro. Ah, foi por isso que ele se juntou aos vagabundo, mas... Ah, sua amiga Marlene penetrou esperança aí. Isso manteve-o ocupado por um tempo, mas como o Tommy é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viveu lá? Acho que as últimas palavras dele foram... Ah, foi amistoso, então. Pô, e eu achando que o Henry tinha sido... Baleado, né? Ainda tô chocado, gente. Me deixem. Bonita água, velho. Da hora. Agora aqui tá bem com cara de Final Fantasy XV. Uma represa? Isso é uma usina hidrelétrica. Ah, é uma... Hidrelétrica? Hehe. Ela usa o movimento do Rio? Transforma em eletricidade. E como não faz isso? Ah, eu sei o que é. Não sei como ela faz isso. Tá bom. Como vamos passar? Cara, que bizarro, né? Pensar que, tipo, ela não conhece nada disso. Ela também, com certeza, não sabe ler e escrever. Vamos lá. Tudo bem. Pronto. Uou. Coisa pra caralho aqui. É. É massa que ele só vai esticando o bracinho, né? Deixa eu ver se tá tudo cheio, essas armas aqui. Tá cheio. Aqui também. Aqui é a mesma coisa, né? Vamos deixar essa aqui. E aquela shotgunzinha aqui. Tô com pouca munição da 12 agora, né? Tô com pouca munição da 12 agora, né? Caralho, que difícil. O problema é levantar o outro, né, nega? Parece como isso. Tem como dar a volta? É, não faz sentido, velho. Se eu vou levantar o bagulho pra poder passar, como que eu vou passar pra levantar? Ah, tem um caminho por aqui. Será que eu vou ter que nadar aí, mano? Mas vai dar bosta, porque é correnteza do caralho. Nossa. Eu vou dar alguma coisa. Aguenta aí. Olha o Joe, parece um salmão, amigo. Nadando contra a correnteza. Não, deve ter alguma coisa debaixo d'água. Opa. Construção caída aqui. Certo. Aqui dentro deve ter alguma coisa. Só recuperar o fôlego aqui e vamos descer de volta. É, não tem nada. Fui tapeado. Ó, tecnicamente aqui tem um negócio, né? Tinha que dar pra... Segurar o dado teto. Ele não bate debaixo d'água, né? Essas partes que a galera que já jogou o jogo fica pensinha. Puta que pariu, Arthur. Tá logo ali. Vocês tem que ter paciência comigo, gente. É a única coisa que tem, né? Essa construçãozinha aqui. Que parece ter alguma coisa. Opa. Ó, e aquele bagulhinho ali tá... Tá boi... Ai, ó. Era por baixo, porra. Era bem mais fácil ele pegar por cima. Segura aí, filho. Tá, onde que tem um lugar pra subir aí? É ali? É ali? Vamos, agora você vai ter que fazer força, filha. Nem ligou. Girou que nem sentiu, amigo. Foi bem mais rápido que eu. Que da hora, mano. Ó, a relação deles melhorando pra caralho já. Certo, por que que tem todo esse caminho pra cá, se... Que bad, né, mano? Mas o legal é que agora eles já estão alguns meses, né, convivendo um com o outro. A relação vai ficando mais profunda mesmo. Automaticamente mesmo, que você não queira. Era o que minha mãe dizia pra mim, quando eu dizia. Mãe, tô com fome. Quando era criança. Mata um homem e come. Mãe, que legal, né? Ah, entramos? Não dá pra dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Vamos ter que passar pela usina elétrica. Que bosta. Vamos ver aqui. A faquinha. Cura. Que é importante para um caralho. Só isso mesmo. Dá nem pra fazer alguma coisa que faz cabum. Nem pense em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie. Faça o que a moça diz. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Ih, aí o irmão dele. Conheço ele. Conheço a voz. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá aí, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado. Eita, que chiada é esse que tá dando ali. Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Os caras montaram tipo uma fortaleza na usina elétrica. É da hora. Inteligente. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo. Faz alguns dias. O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas que for. Temos eletricidade, Joker. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Você tem cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajuda aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Ah, é claro. Ele gosta do seu carinho na orelha. Já montou um? Eu já. Quando você montou o cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Sei porquê, mas eu acho que não vai rolar. De nada. Nossa, vai tomar um coice, mano. Passando a mão na bunda do cavalo aí. Tarado. Seu tarado. Certeza que isso aqui é premissa pra dar merda, véi. Tá tudo parecendo muito pacífico. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É. Prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como... Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Pô, daí o Joe chega no bagulho... E larga a Ellie sozinho com a mina. Do nada. Vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa pra você. No ano passado eu fui ao taxi. Pra casa, pra casa, a maioria das nossas coisas não estávamos ali. A maioria. Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Olha aí. Estava inteirão, hein, Joel? Certeza? Porque... Não precisa. Ok. É. Eu vou guardar pra você. Vai ficar lembrando, né, mano? Quero falar com você. Em particular. É. Ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Vamos dar uma olhada no teu pessoal, então, mano. Será que é agora que vai rolar a bosta? Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Eu e a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar pra ser autossustentável. Pra ser agricultura, pecuário. Lembra que achamos que ninguém podia fazer assim? Bom, estamos errando. Desiste. Não vai salvar essa turbina. O que faz a questão do que eu vou fazer? Os adultos se revezam, digiando, querido. Eles até um portão eletrificado. É uma dorzina que eu vou fazer. Mas você não tem que ler bastante e infectar. Tem, não tem. Você é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Olha o cachorrinho. Oi, cachorrinho. Esse é o Buck. Não serve como um cão de guarda. Mas é boa companhia. Fofinho. Aí, você tá vendo, mano? O bagulho tá me dando recursos. Esses dois remis vão reativar. Conseguimos dessa vez. Ô, ô, o John. Eles chegam no bagulho pegando tudo, velho. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Como que é? Hum, bomba de fumaça melhorada. Legal. Ok, assim tá bom. Obrigado. Certo. Acho que tá bom. Tome mais dinheiro. Vamos, vamos. Cara, vamos fazer bosta aí. Pronto. Tá pronto? Vai em frente. Liga. Vamos lá. Eu vou me afastar um pouco aqui. Por precaução, né? Uia. Conseguimos, caroto. Você não fez nada, cara. Bom trabalho, pessoal. Conseguimos. Você não fez nada, cara. Você não fez nada, cara. Parece que perdeu dois milhão de dólares. Parece que perdeu dois milhão de dólares. Mas pode. Vamos conversar. Vamos conversar, então. que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Porque deu o Boston. Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Nossa, temos um Xerox e Holmes aqui. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas aqui. Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalones. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente pra ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quero equipamento. Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar. Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura pra humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. Ah, é mesmo, é? O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Você quer descobrir? Ainda lembra como matar, não é? Ainda lembra comocharger. Obrigado.